De novo, de novo, de novo! Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns! Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida De novo, de novo, de novo! É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora A, G, B, A, 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 B, A